E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, esse ano foi complicado o cinema, né? Por causa dessa pandemia, vários filmes foram adiados, vários cinemas fecharam. Foi um ano bem ruim pro cinema, né? Ainda vai ter alguns filmes que vai estrear esse ano, mas são poucos. E ainda ocorre o risco de ser adiado também. Mas 2021 vai ser o ano da esperança, galera. Vai ser um grande ano, porque tem vários filmes top que vai ser lançado. Se Deus quiser, até lá, tudo isso de pandemia já vai ter sido resolvido. Então ano que vem, galera, vai ser um baita ano com vários filmes que você, eu e você, não pode perder. E é nisso que eu vou falar nessa lista aqui. Alguns 10 filmes que você não pode perder de jeito nenhum em 2021. Então já vai juntando aquele dinheiro pra poder assistir o filme, porque são muitos. Começar aqui com o segundo filme do Venom, que parece que está bem interessante. Tá certo que o primeiro não foi tão bom assim. A crítica detonou o filme, né? Mas o público em geral gostou muito. Fez muita bilheteria. Vai ganhar uma sequência agora. Tudo que eles erraram no primeiro filme, eles podem melhorar na sequência. Trocou o diretor, né? Agora o diretor vai ser o Andy Serks. Nesse segundo filme do Venom, vai ter o carne em piscina. Que é um vilão, tipo, muito legal. Vai ter o carne em piscina dessa vez. Tem a chance do Homem-Aranha aparecer no filme. O Homem-Aranha do Tom Holland. Nesse filme, ele só tem que melhorar os efeitos especiais e ter uma boa história. Venom, Tempo de Carne em piscina. Estreia em 25 de junho de 2021. Mais um filme do Homem-Aranha do Tom Holland. O terceiro filme, pra fechar essa trilogia, né? Esse terceiro filme ainda não tem um título oficial. Mas deve ser alguma coisa relacionada com casa, lar. Já que os dois primeiros teve um subtítulo desse jeito. Pode ser o último filme do Homem-Aranha no MCU. Infelizmente, né? Sabe aquela polêmica toda? Que o acordo da Sony e da Disney chegou ao fim. Aí o Homem-Aranha quase saiu do MCU. Mas aí os dois estúdios chegaram ao novo acordo. Onde o Homem-Aranha vai ter mais um filme no MCU. E mais uma participação. Mas assim, eu acho que dependendo desse terceiro filme do Homem-Aranha. Os dois estúdios podem chegar ao novo acordo de novo. Que pode ser bom pros dois lados. Mas assim, nesse terceiro filme. O JJ Jameson vai voltar, né? E vai ser interpretado pelo Jake Simons. Como a gente viu lá na cena pós-crédito do Homem-Aranha de longe de casa. E pra quem não sabe. Foi o mesmo ator que interpretou o JJ Jameson lá na trilogia do Tobey Maguire. A identidade do Homem-Aranha foi revelada. Então vai ser interessante ver como é que ele vai lidar com isso na sequência, né? Os vilões devem atacar com a sua família. O Demolidor pode ser o advogado do Peter também nesse terceiro filme. Pode ser que o Kraven seja o vilão principal do filme. É uma coisa que todo mundo tá especulando. Enfim, tá? Esse filme do Homem-Aranha eu acho que vai ser muito legal. Assim como os dois primeiros. Vai ter um vilão muito top também. Como os dois primeiros foi. Esse terceiro filme do Homem-Aranha tem estreia marcada pra 15 de julho de 2021. O verdadeiro nome do Homem-Aranha? O verdadeiro nome do Homem-Aranha é Peter Parker! Mas que porra! Minions 2 A Origem de Gru É uma animação que eu tô muito ansioso pra ver em 2021. É uma animação que eu quero muito ver porque eu gostei muito do primeiro. Achei o primeiro muito engraçado, muito divertido. E é por isso que eu quero ver logo o segundo. Nesse segundo filme dos Minions a gente vai ver o Gru criança. No primeiro ele não apareceu, né? Só lá no finalzinho. E nesse aqui no segundo ele vai estar lado a lado dos Minions. Já tá muito engraçado só pra ver o trailer mesmo. A gente no segundo filme dos Minions aí a gente vai ver meio que a origem do Gru. Como é que ele vai se tornando um grande vilão que irá roubar a Lua. Esse filme dos Minions aí tem estreia marcada pra 1º de julho de 2021. Por uma pedra de acimação! Sim! Esse é o filme que eu tô mais ansioso de 2021. É o que eu mais quero ver. Porque assim, já faz tempo que a gente não tem um filme do Batman. A última vez que a gente teve um filme do Batman foi lá na trilogia do Christopher Nolan, né? Do Cavaleiro das Trevas, lá em 2012. Claro, depois o Batman aparece ali em Batman vs Superman. No filme da Liga da Justiça. Mais um filme solo do Batman, faz tempo que a gente não tem. E dessa vez a gente vai ter um filme lá em 2021. The Batman terá o Matthew Weaves como diretor do filme. Que foi o mesmo diretor responsável pela trilogia do Planeta dos Macacos. Ou seja, tá seguro. O Batman dessa vez será interpretado pelo Robert Pattinson. Que no começo foi muito criticado. Eu também não gostei muito, né? Porque é lá aquele outro de Crepúsculo. Mas assim, agora eu tô botando fé. Eu acho que ele tem potencial pra ser o melhor Batman dos cinemas. Esse filme do The Batman terá vários personagens clássicos de Gotham. Como o Pinguim, o Charada, a Mulher Gato, vai ser tipo uma personagem do Batman. A gente também vai ver um Batman assim, início de carreira. E um Batman muito mais detetive. E é por isso que eu tô muito ansioso. E já é um filme que tá gerando uma polêmica aí. Por causa da escolha do ator que viverá o Batman. As coisas que tem sido do Batman, no uniforme, no Batmóvel. E assim, eu acho que tô botando muita fé. Eu acho que vai ser um filme muito incrível de 2021. Esse filme tem estreia marcada pra 1º de Outubro de 2021. Ah, o Snyder Cut é um filme que ninguém pode perder. Por causa da história que tem esse filme. Né? Foi com a grande polêmica. Sai Zack Snyder. Entra Josh Whedon. Refaz o filme da Liga da Notícia. Foi assim, foi difícil pra esse filme ser lançado. Foi várias campanhas, né? Hashtag release Snyder Cut. Zack Snyder batendo de frente com o Warner. Falando que o filme existia. Tinha aí soltado várias imagens. Vários atores entrando nessa campanha. E aí sim, depois de muito tempo. Desde 2017. O filme do Snyder Cut vai ser finalmente lançado. Vamos finalmente ver se o filme era bom, ruim ou épico. Porque assim, diferente do que foi pros cinemas. A gente já sabe o que é. Mas se era bom ou ruim. Só assistindo pra saber. Uma coisa certa. A gente vai ter o Superman com a roupa preta. O Dierkside vai ter participação no filme. Lantana Verde também. Vamos ter novos personagens. O Snyder Cut. Ou melhor, Liga da Justiça do Zack Snyder. Vai estrear no Abiton Max. Mas não tem uma data prevista. Exceto que vai ser em 2021. Então galera, peraí, peraí. Se você não for novo e tá vendo o vídeo. Inscreva-se e ativa o sininho pra receber a notificação de vídeo novo. Cara, se você é novo aqui. Pensa em se inscrever aqui no canal. Se você for novo e gostar do conteúdo aqui do canal. Achou o canal interessante. Se inscreva. E quem não deixou o like ainda. Vamos deixar o like, né? Pra fortalecer o canal. Deixa o like pra fortalecer o seu canal. E não esquece de comentar. Hashtag Filme de 2021. E fala qual que você tá mais ansioso. Confesso que eu gosto muito dessa franquia. Não sou o maior fã, mas eu gosto muito. O que eu mais gosto é o Desafio em Tóquio. E agora o Vendizo tá de volta, né? O Toretto e a sua turma. Tá todo mundo voltando. Vai ter aquelas coisas clássicas de Velozes Furiosos, né? Explosões, supercarros, alta velocidade. Coisas impossíveis. Eu gostava daquela, o mais básico, né? Corridas de rua com carros. Mas essas coisas impossíveis que acontecem em Velozes Furiosos. Que só quem assiste sabe o que é. São simplesmente incríveis e eletrizantes. Carro pulando de prédio. Cara quebrando um gesso com a mão. Tipo, sabe? E agora a gente vai ter carro se balançando nos cipóis. Tipo, maravilhoso. Só em Velozes Furiosos que a gente vai ver isso mesmo. O John Cena está no filme, né? Vai ser o irmão do Toretto. Cada hora aparece alguma coisa do Toretto. A Tia Lisa Enteron também está no elenco. O elenco todo está voltando aí também. O Han também está voltando. Esse filme do Velozes Furiosos está, tipo, incrível. Vai ser um baita filme incrível em 2021. Que vai fazer muita bilheteria. Velozes Furiosos 9 tem estreia marcada para 31 de março de 2021. Mais um filme do Keanu Reeves. E o filme da vez é John Wick 4. E são, assim, basicamente a ação do começo ao fim. E todo mundo gosta. John Wick já teve três filmes. E eles, basicamente, trouxeram o Keanu Reeves de volta para o cinema. Os filmes do John Wick são muito legais. É ação. É só a ação mais louca possível. O Keanu Reeves é um ator incrível. É um baita ator que todo mundo gosta, né? E John Wick vai ser legal. Vai ter... Todo mundo gosta do John, do cachorro dele. Inclusive, Matrix 4 iria estar junto com o John Wick 4. Exatamente, os dois filmes, com o protagonista Keanu Reeves, iriam estrear no mesmo dia. As pessoas estavam chamando isso aí de o dia do Keanu Reeves. Mas, infelizmente, por causa da pandemia, Matrix 4 foi adiado lá para 2022. Enquanto isso, John Wick 4 estreia em 21 de maio de 2021. Mais um filme focado em jogo. E que parece estar bom, né? Filme de jogos tem dado muito sucesso ultimamente. Detetive Pikachu, o próprio filme do Sonic. E esse filme, Uncharted, deve ser um filme de ação e aventura muito legal de assistir. E esse filme do Uncharted também deve mostrar os primeiros dias de Nathan Drake, né? Tipo, uma origem dele. E esse filme também não deve seguir nenhuma história mostrada nos jogos. Deve ser algo mais diferente, né? É um filme que já passou por vários problemas, né? Inúmeras trocas de roteiristas, diretores. Vários adiamentos. Problemas de bastidores. E quando o filme finalmente entra em produção, as filmagens foram adiadas por causa dessa pandemia. Mas, assim, temos o Tom Holland no papel principal, né? De Nathan Drake. O Mark Wilberg tá aí como Victor Sullivan. O filme também já pode voltar a ser gravado, né? O Tom Holland soltou uma imagem do filme aí, do set. Que pode indicar que o filme já vai voltar a ser gravado. Mas, dessa vez, parece que tudo vai dar certo. E o filme vai se trair em 16 de julho de 2021. Terceiro filme da nova franquia Jurassic World. E esse filme, provavelmente, tá bem interessante. Bem diferente. Dado o final do segundo, né? Aquele final, tipo, maluco. Tô bem curioso pra ver o que vai acontecer nesse terceiro filme. Já que os dinossauros estão livres pelo mundo. Como é que isso vai funcionar? O que tá acontecendo? Além do elenco dessa nova geração voltar, né? O Chris Pratt e geral voltar. O elenco, lá dos primeiros filmes do Jurassic Park. Aquele trio original também vai voltar. E não vai ser só uma aparição, não. Vai ter uma participação importantíssima. Filme de dinossauro é sempre legal. Ainda mais quando é Jurassic Park. É aquele filme bem ficção científica. Mas que, tipo, é muito legal. Quero ver qual vai ser o novo dinossauro da vez. E esses novos filmes, eu gosto muito mesmo de paixão. Jurassic World 3 tem estreia marcada pra 11 de junho de 2021. A sequência mais esperada que todos querem ver faz tempo. O primeiro filme teve aquele final surpreendente. E desde então, todo mundo espera uma sequência. O primeiro Avatar estreou lá em 2009. Ganhou um Oscar. Muito merecido. Ganha esses Oscar. Foi o filme que, por maior tempo, carregou o título da maior bilheteria. Que foi superado por Ultimato. Enfim. E agora, essa sequência vai chegar finalmente em 2021. Esse filme, né? Esse segundo filme, Avatar 2. Deve explorar boa parte aquática dentro de Pandora. Boa parte do filme vai se passar no oceano. E vai expandir muito esse universo de Pandora. A tecnologia desse filme, galera. Vai ser totalmente diferente de qualquer filme que você já viu. Tá sendo feito diferente na tecnologia. Vai ser o primeiro filme 3D sem óculos. Como isso vai funcionar, eu não sei. Mas eu quero ver logo. Boa parte do elenco também vai voltar, né? O filme já tá pra voltar a ser gravado. O James Cameron também tá voltando. E ele que vai dirigir essa sequência. Sem contar que a gente não vai ter só uma sequência, não. Não vai ser só Avatar 2. Tem mais quatro filmes confirmados. Avatar 2. Avatar 3. Avatar 4 e Avatar 5. Vai ter filme até 2027. Ou seja, demorou pra ter sequência. Mas agora vai ter filme que não vai faltar. Eu acho que esse filme vai ser assim, incrível. Muito bonito visualmente. Tô muito ansioso. E eu acho que ele pode superar o ultimato em questão de bilheteria. Avatar 2 vai demorar pra estrear. Porque lá vai ser lá no finalzinho de 2021. Dia 17 de dezembro de 2021. E esses são os filmes que eu e você não pode perder de jeito nenhum. Não esquece de comentar. Hashtag filmes 2021. E qual você tá mais ansioso pra ver. Não esquece do like. Se você for novo, inscreva. Se ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo. Porque o vídeo chegou ao fim. Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.